Olá, a presidenta Dilma Rousseff está aqui em Estocolmo para uma visita oficial de dois dias. Neste domingo, a presidenta tem uma audiência com o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia e se encontra com empresários brasileiros que atuam por aqui. Na segunda-feira, a agenda da presidenta começa com uma reunião com o primeiro-ministro sueco Stefan Löfven. Em seguida, a presidenta Dilma participa da reunião do Conselho de Negócios Brasil Suécia e da abertura do Fórum Empresarial. Está previsto uma declaração à imprensa no final da manhã e um almoço na Prefeitura de Estocolmo. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff visita o Instituto Real de Tecnologia e a sede da empresa Ericsson. Em seguida, a presidenta parte para Lixalpim, cidade a cerca de 200 quilômetros aqui de Estocolmo. É lá que fica a empresa Saab, que está construindo em parceria com o Brasil os caças gripe em comprados pelo país. Na noite de segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff parte para a Finlândia, onde também faz visita oficial. De Estocolmo, na Suécia, Luana Karen. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br